Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos um vídeo que já não trazia aqui há algum tempo ao canal, que é um vídeo de favoritos e, portanto, eu hoje venho aqui partilhar os meus favoritos do momento e eu hoje não trago só produtos de beleza, maquilhagem, etc. Trago também algumas categorias diferentes, porque eu lembro-me que no último vídeo de favoritos que eu fiz eu partilhei mais algumas coisinhas sem ser maquilhagem, beleza, etc. E vocês gostaram e, portanto, eu hoje também trago-vos, assim, umas categorias extra que eu espero muito que vocês gostem e, portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Então, vou começar por um produto que eu tenho utilizado praticamente todos os dias e que eu adoro. Não tenho a certeza se já falei deste produto aqui no canal ou não, mas eu acho que sim. Que é este protetor solar de La Roche-Posay. Eu gosto muito dele porque ele é, sem dúvida, de todos os protetores solares que eu já experimentei de rosto, aquele que responde melhor com a maquilhagem, porque ele absorve super, mas super rápido pela pele e responde bem com qualquer base que eu utilize. O que é super raro. Eu já utilizei protetores solares de rosto que gostei, mas que havia sempre uma base ou outra que não respondia muito bem, começava a esferlar, etc. E com este, isso nunca acontece. E, portanto, eu tenho amado este protetor solar. Eu utilizo por baixo de BB Creams, bases de cobertura alta, bases de cobertura baixa e ele fica incrível com todos e absorve super rápido, como eu já disse anteriormente. Portanto, para o dia a dia não há coisa melhor. É só colocar isto num segundo jar. A pele já absorveu. É só colocar a base a seguir e, portanto, é super prático e eficaz. Este aqui, ele é o Antelius XL. I guess que é assim que se diz. Provavelmente não, mas eu vou deixar a close-up para vocês verem. E ele é, portanto, um fluido protetor solar com proteção 50+. Ah, e ele também é ideal para peles sensíveis e intolerantes ao sol. Portanto, quem tem pele sensível, de certeza também vai adorar este protetor solar. Depois, eu partilhei até no Instagram estas máscaras que são aqui para a zona das olheiras e eu tenho amado completamente estas máscaras de olhos porque vocês sabem que eu tenho muitas olheiras, já falei disso aqui no canal e, portanto, cremes de olhos para o contorno de olhos, máscaras para o contorno de olhos. Eu adoro todo esse tipo de produtos e sim mesmo necessidade de utilizar para não ficar aqui com as olheiras muito fundas, que é o meu problema, e também desidratadas. Portanto, tenho que manter sempre as olheiras hidratadas porque senão o corretor responde mal, fico cheia de olheiras, fico com um ar super cansado e, portanto, não gosto nada disso. E, sem dúvida, tenho amado utilizar estas máscaras. Elas colocam-se aqui por baixo dos olhos, são máscaras hidratantes no fundo. São muito semelhantes, basicamente, à linha de rosto da Garnier, as máscaras de rosto de hidratação, só que são mesmo específicas para o contorno dos olhos. Em particular, eu gosto muito desta versão aqui laranja. Acho que realmente hidrata as olhas, ou pelo menos o contorno dos olhos, com muita intensidade e vocês notam realmente que esta zona fica mais luminosa, com mais vida e com um ar muito, mas muito menos cansado. E, portanto, isto é só vocês colocarem durante 15 minutos, até podem deixar atuar durante a noite e vocês vão ver os resultados. De certeza, com a primeira utilização, eu pelo menos notei, realmente é um produto que eu tenho amado utilizar nos últimos tempos. Depois, um produtinho que, honestamente, eu experimentei só naquela, porque a minha mãe apareceu-me com isto aqui e disse assim, olha, toma, isto é incrível, utiliza, vais amar. E eu pensei, ok, está bem, se tu o dizes, acredito. E não é que isto realmente é incrível, isto é basicamente uma esponjinha de aplicar base, corretudo a olheiras, enfim, da CA. E, normalmente, eu gosto mais de utilizar pincel para aplicar a base do que propriamente esponja. Também já tinha referido isto aqui no canal, penso eu. E isso continua a ser verdade. Eu continuo a preferir aplicar a base com pincel do que com esponja, mas eu acho mais prático para o dia-a-dia, porque é mais prático, de facto, e mais rápido aplicar com esponja. E, portanto, eu tenho andado super viciada nesta esponja da CA que foi a minha mãe que me ofereceu. Honestamente, eu nem sequer sabia que a CA tinha esponjas ou assoias de maquilhagem, mas pelos vistos têm. E eu tinha experimentado anteriormente as mini esponjinhas dos olhos, amei. E agora experimentei esta de rosto e também estou super viciada. Eu acho que ainda gosto mais desta de rosto do que as de olhos. Ou melhor, para o contorno dos olhos, para o corretor de olheiras. E a sério, malta, eu acho que esta esponja consegue estar ao nível daquela que eu mais gostava até agora, que é da Real Techniques. Se é que eu não gosto mais, portanto, eu ando assim um bocado dividida entre as duas. Mas, realmente, esta esponja é incrível. Ela enche imenso, espalha super bem a base e, honestamente, é mesmo muito, muito boa. E tem uma relação qualidade-preço ótima. Já não me lembro exatamente do preço que estava aqui marcado, mas esta esponja não é cara de todo. E, portanto, eu aconselho mesmo muito e experimentei esta esponja porque não se vão arrepender, de certeza. Ok, de maquilhagem, na verdade, só tenho aqui dois produtinhos que são batons. Confesso que não tenho experimentado muita maquilhagem nova nos últimos meses. Experimentei muita maquilhagem nova na altura de Dezembro do Natal, mas, ultimamente, para algum motivo não ando a experimentar muita maquilhagem nova. e ando, sim, a utilizar muito os meus favoritos do passado. Portanto, é só irem ver os meus favoritos de Dezembro, os favoritos que eu fiz do ano inteiro de 2018 e eu continuo a amar e a utilizar imensos esses produtos. Mas houve aqui dois produtinhos novos, em particular, dois batons que eu descobri e que adorei. Um deles é este aqui da linha Le Chocolat de L'Oreal, que é assim um nude super clarinho, como eu gosto. Eu até utilizei no meu último vídeo de o que eu tenho na minha mala. É assim um nude bem clarinho e ele cheira mesmo a chocolate e ele tem uma duração ótima. Ele dura mesmo imenso tempo nos lábios. E depois também adorei a experimentar este batom aqui, que ele é da linha Rouge Signature da L'Oreal. Este aqui, em particular, é na cor Explore 116. Ele não dura tanto como os Le Chocolat. Le Chocolat. Mas ele é mais confortável nos lábios. Portanto, este aqui que é o mais escuro, que é da linha Rouge Signature, ele tem uma textura super fininha. Vocês nem sequer notam que estão a utilizar batom. Portanto, vocês até se vão esquecer que vão estar a utilizar batom porque ele é realmente super, mas super confortável nos lábios. Não os seca de todo. E realmente eu tenho utilizado muito estes dois. Como podem ver, são dois nudes, um mais clarinho e um mais escuro. Agora, venho aqui falar-vos de dois acessórios que eu utilizei muito em vídeos e em fotos no Instagram. O primeiro acessório são estas argolas que eu comprei na Parfum, em Athlete e a Sérgio. Utilizei neles, estas argolas, principalmente no último mês. Eu acho que elas são super giras e são super confortáveis porque elas são muito levezinhas. E portanto, elas têm assim todo este detalhe com brilhantes que eu adoro. E depois são douradas, mas é assim um dourado bem soft, não são muito chamativas, estão a ver? Quer dizer, são porque têm uns brilhantes, mas ao mesmo tempo eu acho que não é too much. Too much. E portanto, adorei utilizar e tenho-me super viciada nestas argolas. E depois, também tenho utilizado muito estes brindos que são de uma marca que se chama Basten Coe. E portanto, eles são realmente estes brindos assim mais statement. Este assim, eu acho que realmente chamam um bocadinho mais a atenção do que as argolas porque eles são mesmo um dourado bem intenso. E o que eu gosto neles é que eles dão para colocar assim, não é? E ficarem super statement. Mas também dá para vocês retirarem esta parte e colocar só assim a inversão mais pequenina, estão a ver? E portanto, eu acho super versátil, super engraçado. E dá para utilizar assim mais discreto para o dia-a-dia. E colocar esta parte talvez para sair à noite ou para um jantar, que eu acho que também fica super giro. Este aqui eles são de ácido inoxidável, portanto eles mantêm-se assim super bem conservados durante imenso tempo. Eu adoro utilizar ácido inoxidável. E este aqui da Parfaz, eles são bijuteria normal. Apesar de, eu da última vez que lá fui descobrir que também a Parfaz está a começar a vender ácido inoxidável. O que eu adoro porque a biju comigo não dura assim muito tempo. Ah, e tinha também me esquecido de falar aqui de um shampoo que eu tenho adorado utilizar, que é este shampoo aqui da Elvive. E ele é o shampoo Violeta Matizador. Portanto, eu neste momento já estou mesmo a precisar de ir ao cabeleireiro e retocar a raiz e o goleire, etc. Mas eu continuo sempre a utilizar um shampoo e uma máscara para manter o... Portanto, o tom mais frio do loiro. Porque, normalmente, se vocês descoloram o cabelo e se pintam como eu, sabem que o cabelo amarela com muita facilidade. E, portanto, é mesmo necessário utilizar, assim, estes shampoos e máscaras roxas para neutralizar o amarelo. Eu tenho gostado muito deste porque eu noto que ele não me seca muito o comprimento do cabelo. Portanto, ele corta o amarelo sem que seja um shampoo roxo que seque muito o cabelo. Que a maior parte dos shampoos roxos que eu já experimentei e dos produtos deste tipo de linhas matizadoras que eu já experimentei, seca muito o cabelo, o que não é muito conveniente, sejamos sinceros. E este aqui eu achei super hidratante e gostei mesmo imenso de utilizar. E, portanto, é este que eu tenho utilizado ultimamente para manter o loiro. Depois, eu não estou a utilizar neste vídeo, em particular, aqui, estou a utilizar outra velinha. Mas, nos últimos vídeos e nos últimos tempos eu tenho utilizado muito esta vela, que ela é do Pinho Doce e eu adoro velas gigantes. E adoro velas em geral, sou super viciada em velas. E, portanto, esta vela é super gira, como estão a ver, ela é enorme, cheira super bem, tem um cheiro super suave, como eu gosto. Esta aqui é de Cherry Blossom. Depois, eu sei que fiz um vídeo de o que eu tenho na minha mala há muito pouco tempo. E eu mostrei-vos a minha mala preta da Bimby Lola, que eu uso imenso, imenso, imenso. Mas, sem dúvida, no último mês, no mês de Março, eu utilizei muito aqui a minha mala rosinha da Bimby Lola. E eu ando muito viciada nela, portanto... Lembra-se de eu ter dito que andava numa fase de tentar sair do rosa? Não estava a recorrer muito bem, porque ainda não consegui sair da fase do rosa. E agora, de comida, eu ultimamente ando a ser introduzida à Prozis. Ando a experimentar algumas coisas da Prozis. E, sem dúvida, duas das coisas que eu mais gostei de experimentar foram estas panquecas aqui, de chocolate chip. Elas não são muito doces, mas são doces o suficiente. Eu sou muito doceira, portanto, para eu gostar destas panquecas é porque elas realmente são boas. E, portanto, eu tenho gostado muito de fazer estas panquecas. Faço estas panquecas com esta choco butter, com esta manteiga de chocolate. E depois coloco frutos vermelhos ou morangos por cima e fica delicioso. Tem sido um dos meus pequenos almoços preferidos dos últimos tempos e também lanchinhos. Tenho gostado muito de utilizar. E há algumas coisas, realmente, da Prozis que eu tenho experimentado e tenho gostado muito. E sem dúvida que estas duas coisinhas foram as que eu mais tenho gostado e que mais tenho comido nos últimos tempos. Eu não sou a melhor pessoa para dizer se isto é super saudável ou não. Porque, realmente, nutrição e coisas do género não é bem a minha área. Mas que tenho gostado imenso e que é delicioso. É, portanto, recomendo muito. Por último, de filmes e séries. Confesso que não tenho visto, assim, muitos filmes, mas tenho visto algumas séries. E sem dúvida que houve uma série que eu vi que amei e fiquei super agarrada. Que foi Mindhunter. Basicamente, é uma série que mostra como é que começou o conceito de Serial Killer. O que está por detrás da mente e do comportamento de um Serial Killer. E, basicamente, são dois investigadores, dois agentes e professores do CSI ou do FBI. Já não tenho a certeza, mas cara, é FBI. Tenho que pesquisar isso, mas depois coloco aqui alguns a dizer. Mas, basicamente, são dois agentes que eles vão entrevistar vários Serial Killers para perceber o que estará por detrás das suas ações. O seu tutorial, etc. E, portanto, são eles que depois acabam por criar o conceito de Serial Killer. E criar uma maneira de verificar pontos que poderão identificar e caracterizar um Serial Killer. Portanto, eu achei super interessante. Eu adoro séries e filmes de policiais e criminais, etc. E, portanto, adorei essa série. E se vocês gostam desse estilo de séries e filmes, de certeza, também vão adorar. Eu vou também deixar aqui o nome para vocês verem. E, portanto, estes foram os meus favoritos do momento. Aquilo que eu mais tenho gostado de utilizar e ver, etc. Comer nos últimos tempos. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto. Deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós vemos-nos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho